Salve, progressistas! Eu sou o Clayson. Esse vídeo aqui é uma promessa que nós estamos cumprindo. Eu havia falado para você no primeiro vídeo que eu falei sobre a demissão do Paulo Figueiredo que nós iríamos falar quem é Paulo Figueiredo. Se você não viu esse vídeo, vou deixar o card aqui. Vá lá ver esse vídeo primeiro, por favor, para você entender o que nós estamos falando hoje aqui para você também saber um pouco mais a respeito do Paulo Figueiredo se você não sabe quem é. Muitas pessoas já sabem quem é. O Paulo Figueiredo é neto do ditador João Batista Figueiredo, o último ditador da ditadura militar, aquele que dizia que preferia o cheiro do cavalo do que o cheiro de gente. Um sujeito que foi envolvido em uma série de questões que nós vamos falar aqui para você. Muitas pessoas também sabem que ele é um extremista, um extremista da direita. As pessoas já sabem desse comportamento dele, que é já conhecido na internet. Mas a gente vai colocar aqui algumas outras informações que talvez você ainda não saiba e que é importante a gente saber, porque estamos falando daquelas pessoas que são os chamados influenciadores da direita, ou mais especificamente do bolsonarismo. E é importante a gente saber a índole, é importante a gente saber os detalhes que ficam meio que escamoteados aí nessa história toda. Sempre eu peço para você dar o like no vídeo, porque isso ajuda muito para que esse vídeo possa ser visto por outras pessoas. Então se eu entregar informações para você que vão servir para alguma coisa, então é importante que você nos ajude nisso. Eu nunca peço dinheiro aqui no canal, nunca. Eu nunca peço dinheiro. Eu sempre peço para que você dê o like, para que você se inscreva no canal, porque a sua inscrição é fundamental para o nosso trabalho. É importantíssima a sua inscrição e para que você ative o sininho para você ser notificado dos vídeos aqui do canal. Então, por favor, faça isso. A gente pede para você fazer isso, porque é uma forma do nosso canal poder também falar com o maior número de pessoas. Olha, eu sempre falo aqui sobre canais progressistas. Então eu peço para você se inscrever nesse canal e nos canais progressistas. A gente precisa de voz. Nós precisamos, na verdade, chegar em 2022 numa situação diferente do que foi em 2018. Chegamos totalmente desavisados e fomos pegos por um governo que nós estamos vendo hoje, um governo genocida, um governo assassino. Então, por favor, se inscreva no canal. Faça isso agora. É só clicar no inscrever-se. Clica aí, clica aí. Estou esperando. Clique no inscrever-se aí. Bom, para que a gente possa entender um pouco mais sobre a relação do João Batista Figueiredo com o governo, a gente tem uma série de questões que aconteceram nele, no governo João Batista Figueiredo, que foi o último ditador da ditadura militar. Dentre elas foi a explosão daquele carro lá no Rio Centro. A gente sabe que foi um acidente. Eles tentaram, na verdade, incriminar a esquerda, quando, na verdade, foram os militares que proporcionaram aquela explosão que, inclusive, provocou a morte de um desses militares. A gente sabe também alguns outros detalhes que foram levados. Na ocasião, inclusive, a Globo, tudo que eu vou falar, absolutamente todas as informações que eu vou passar aqui para você, todos os links estão aqui na descrição. São mais de 20 links, são dezenas de links que eu vou colocar todos aqui para você conferir. Então, em dezembro de 68, quando foi baixado, então, o AI-5, aquela ofensiva liderada pelo general Luiz França Oliveira, o secretário de segurança da Guanabara deu àquele país aquela sensação de que o regime militar ele jogaria duro com a contravenção, com o jogo do bicho. Só que, na prática, aconteceu o contrário. O que o Globo, inclusive, chegou a apurar? Em 1982, o Globo teve acesso a esse arquivo, o Arquivo Nacional, o Infão 691, o CA, que é um documento, um documento secreto de 24 de junho de 1982, que informa que a metalúrgica do Castor, do Castor de Andrade, inclusive tem um seriado muito interessante aí, que vale a pena você acompanhar, que conta a história da vida dele, a Castor Indústria e Comércio, ele tinha como sócios o Castor Gonçalves de Andrade e Osório Paes Lopes da Costa e também o Antônio Osório Lopes da Costa. O que ocorre com essas pessoas? E aí é importante você entender. O Osório Paes Lopes da Costa, o sócio do chefão na metalúrgica, era sogro de Johnny Figueiredo. Quem é Johnny Figueiredo? Um dos filhos do João Batista Figueiredo. Naquela ocasião, inclusive nós temos fotos, você está vendo aí essa foto com o Figueiredo, o Johnny Figueiredo é tio do Paulo Figueiredo, o nosso personagem no vídeo de hoje, irmão do pai do Paulo Figueiredo. O João Batista Figueiredo, o ditador João Batista Figueiredo, teve dois filhos, um é o pai do Paulo Figueiredo e o outro, então, é o Johnny. A gente não sabe como que o Paulo Figueiredo se transformou em um grande empresário do ramo imobiliário, porque em 2015 ele se apresentou como sócio do Trump em um grande empreendimento imobiliário na Barra da Tijuca. O Paulo Figueiredo nasceu e foi criado na Barra da Tijuca. Aos 24 anos, ele participou da prefeitura do então prefeito, que agora voltou a ser prefeito, Eduardo Paes. Ele participou da Secretaria de Turismo. E aí, ele fala que estava morando nos Estados Unidos, estava conversando com a Ivanka Trump, a filha do Trump, quando achou lá um helicóptero com o Trump dentro e a Ivanka apresentou o Paulo Figueiredo para o Trump, dizendo, olha, esse aqui é neto de um presidente do Brasil e tudo mais e ele é conservador, tem uns pensamentos mais ou menos parecidos com os seus. E ali foi quando o Paulo Figueiredo começou a conversar com o Trump. Logo em 2015, foi quando nós tivemos as primeiras informações a respeito dele. Até então, ele era apenas mais uma olavete. Aqueles adolescentes de 30 anos, estilo Nando Moura, que vai para as redes sociais para atacar pessoas. Tem até uma postagem em que a OAB fala a respeito dele ter xingado pessoas. Essa postagem, ele diz, minha faceta libertarian sempre fala mais alto do que a conservadora nestas horas. E ali ele fala que as meninas de 18 anos têm que tirar os shorts, mas só as do Rio Grande do Sul, porque as do Piauí têm que colocar uma calça e um saco de papelão na cabeça. E aí a OAB pediu para que o Ministério Público Federal apurasse esse caso. Tinha uma postagem sexista, completamente imbecil, preconceituosa, xenófoba. E ali a gente percebia que era um menino, um molecão, um moleque, uma criança, falando coisas sem sentido na internet, no estilo de todas as olavetes da época. Ele também publicava coisas no site do Instituto Liberal. Ali ele fazia textos completamente mal escritos, uma coisa assim, eu vou deixar alguns desses textos aqui na descrição, mas era coisa assim ridícula, e naquela época ainda, em 2015, ele defendia que o... ele estava meio chateado pelo Eduardo Paes ter um flerte com o PT, e ele achava que o Eduardo Paes era que... era que tinha que ser o presidente. Ele deixava claro, na última frase do artigo, ele deixa assim, em português, claro, eu prefiro Eduardo Paes a Bolsonaro como presidente da República, apesar da minha imensa e notória admiração por este último. Então, quer dizer, na época ele ainda não era um bolsonarista como ele é hoje, ele não era um grande bolsominion como ele é hoje, mas já se dava conta do quanto ele era ridículo ridículo nas suas posições, nas suas colocações, um meninão. Mesmo assim, esse meninão foi colocado como sócio do Donald Trump em um empreendimento, um empreendimento que foi cercado de uma série de problemas, problemas graves. Na ocasião, inclusive, ele acabou trazendo uma conversa junto com o Eduardo Paes, que inclusive recebeu o filho do Trump para fazer o lançamento de um empreendimento que é uma das coisas mais ridículas que você possa imaginar. Era umas torres que o Trump ia fazer que, como você está vendo aí, é muito feio, né? Parece umas grelhas de churrasco gigante e essas torres eram para ser construídas. Ainda bem, tivemos muita sorte que essas torres não foram construídas aí no Brasil, mas o hotel do Trump foi construído. E aí, o que ocorre? Na verdade, toda aquela espuma que foi colocada, ai, ultraconservador, sócio brasileiro de Trump, Paulo Figueiredo, constrói hotel de luxo. Essa foi a reportagem do El País lá em 2015 com essa foto do Paulo Figueiredo, ainda muito novo, com o sócio Donald Trump. Na verdade, o Trump era usado apenas para uma jogada de marketing, porque não houve nenhum aporte financeiro por parte das empresas ligadas ao Trump e o Trump mesmo era meio que usado como uma franquia. Tem até uma foto do Bolsonaro lá na frente do hotel. Esse hotel, na verdade, ele foi construído aproveitando as vantagens que, na época, a prefeitura do Rio, e o governo do Rio dava para quem pudesse construir hotéis e empreendimentos visando as Olimpíadas. Inclusive, esse hotel teve problemas com uma dessas vantagens e aí eles perderam o prazo e aí depois tentaram fazer uma média, colocaram, na verdade, os membros do COIN, do Conselho Olímpico Internacional, nesse hotel e aí eles conseguiram meio que burlar as questões mais burocráticas envolvidas nessas vantagens. Logo depois foi descoberto que a atuação daqueles agentes brasileiros, possivelmente o próprio Paulo, que ainda não está muito bem resolvido até hoje, muito bem explicado até hoje, mas talvez o próprio Paulo, o Paulo Figueiredo, estivesse envolvido no pagamento de propinas para que pudesse, então, liberar determinadas vantagens para a implementação desse empreendimento que, na verdade, não deu certo, criando um problema grave para o BRB, o Banco Regional de Brasília, por conta desses projetos financiados com recursos de forma supostamente ilegal. No começo de 2019, então, um juiz, ele autoriza a inclusão do neto, do ditador, o Paulo Figueiredo, em uma lista de foragidos da Interpol. isso, há dois anos atrás, em fevereiro, no dia 2 de fevereiro de 2019, ele estava morando nos Estados Unidos. Os responsáveis por esse empreendimento, inclusive ligados ao Banco Regional de Brasília, eles estavam sendo acusados por uma operação de desvio de fundos de pensão. Naquela ocasião, então, foi decretada a prisão do neto do ditador e ele depois é preso. Ele foi preso em Miami, ele foi preso no dia 2 de agosto, envolvido, então, nesta operação Circus Máximus. É uma operação da Polícia Federal, suspeito de integrar, então, esse suposto esquema de pagamento de propinas a dirigentes do Banco de Brasília em troca de recursos para a construção, então, do ex-Trump Hotel no Rio de Janeiro, batizado como LSH Lifestyle. esse empreendedor, ele estava foragido até aquela época, até agosto, estava foragido desde que essa operação Circus Máximo foi deflagrada. E aí, a gente pergunta, poxa, mas o que aconteceu para que a Jovem Pan pudesse contratar o Paulo Figueiredo? Que história é essa? Um sujeito envolvido nessa operação, que é um desdobramento de uma outra operação chamada Greenfield, o que aconteceu, um sujeito envolvido numa situação em que acabou sendo preso, depois de ficar foragido, numa situação complicada, e aí, vem algumas questões que podem servir como uma ideia para você mais ou menos do que aconteceu. Ainda quando ele era réu nessa operação Circus Máximo, ele acabou recebendo o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Tudo leva a crer que o Paulo Figueiredo foi quem proporcionou esse encontro do Eduardo Bolsonaro com a Ivanka Trump. Você percebe que naquele momento em que houve aquele levante lá nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro tinha visitado a Ivanka Trump. em 3 de outubro, sendo processado por corrupção, ex-foragido, ele é palestrante no Itamaraty, é recebido, tirou uma foto com o Flávio Bolsonaro, e essas relações do Paulo Figueiredo com a família Bolsonaro talvez possam justificar esses contratos que o Paulo acabou fazendo, inclusive com a própria Jovem Pan. A verdade é que o LSH, o hotel LSH, ele fechou as suas portas, a informação é do dia 1º de abril do ano passado, e com isso, inclusive teve alguns bens bloqueados, o Paulo Figueiredo, o neto do ditador, é colocado como um dos sócios, o Banco de Brasília, todos os investigados e réus na Lava Jato, inclusive o hotel ficou conhecido como Hotel Lava Jato, tudo leva a crer que o problema maior seria em função deles terem usado esses fundos de pensões para pagar propina para os diretores do BRB. Então, com esse dinheiro, dos fundos de pensões, eles tiveram os aportes nesses negócios apresentados, inclusive esses investimentos muito altos no hotel LSH, esse hotel que lá atrás, de 2015, foi colocado como uma sociedade entre o Paulo Figueiredo e o Trump aqui no Brasil. A última informação sobre esse caso é que ele pediu um habeas corpus para se livrar dessa ação. ele ainda está com uma ação penal por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, informações que chegam da Cruz Oé. Ele pediu esse habeas corpus, ainda não temos a apuração de qual foi o resultado, mas ainda pode ser preso, ele ainda pode ser preso em função desses crimes, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Esse é Paulo Figueiredo, que agora recentemente foi demitido da Jovem Pan. As pessoas talvez não sabiam deste perfil do Paulo. Nós não fazemos nenhum julgamento aqui. Nosso objetivo, meu objetivo, tendo trabalhado mais de 30 anos como jornalista, é passar as informações para você. Tudo que eu falei estão todas as informações aqui embaixo. O que eu fiz aqui foi apenas relatar as informações. As conclusões é você que tira. Você pode colocar no seu comentário aqui, neste vídeo, para que eu saiba o que você pensa. Eu gostaria muito de saber o que você pensa baseado nessas informações que eu passei para você. Se você quiser se aprofundar mais, tem dezenas de links aqui na descrição para você saber todos os detalhes em linha cronológica, desde essa informação lá do Globo, do tio do Paulo Figueiredo, até toda essa ação dele como sócio do Trump, depois os problemas com as propinas, os casos de corrupção, os casos de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Está tudo aqui para você na descrição. Coloque aqui o seu comentário. É muito importante que eu saiba o que você pensa a respeito destes influenciadores da extrema direita como Paulo Figueiredo. Coloque o seu comentário aqui, não esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal. Sua inscrição é muito importante porque ajuda para que este vídeo e os vídeos do canal possam ser vistos pelos brasileiros e a gente precisa falar com os brasileiros. Não se esqueça também, você pode ser membro do canal e conversar conosco lá no grupo de WhatsApp. Se inscreva, sua inscrição é importante. Grande abraço e até a próxima.